Bom, agora vamos falar de beleza, gente, porque é tão importante quando saber se maquiar é usar produtos que não prejudiquem a saúde da pele, da boca, dos olhos. Por isso, é preciso ficar atento ao prazo de validade de batons, de pós, sombras. Se estiverem vencidos, eles podem provocar alergias ou até infecções. E aí, o local onde se guarda a maquiagem também contribui para preservar ou alterar a qualidade. Então, tome muito cuidado. Você vai ver agora a reportagem de Elaine Cortez. Você já reparou no prazo de validade da maquiagem? Nunca reparei nesse prazo de validade. Eu não costumo olhar nada mesmo. Nem olho, tipo, eu compro, deixo lá e vou usando até acabar. Por quê? Batom vence? Pra mim, eu acho que não vence. Eu passo normal e sem olhar a validade. A Gabriele, a Gleisiane, a Tainá e a Júlia fazem parte da maioria. A Nicole é que é a exceção. Uma vez por semana, eu coloco tudo em cima da mesa e vou vendo a data. E olha que ela tem muita coisa pra conferir. Se venceu, eu jogo fora. Uma mala de cosméticos orgânicos de composições naturais que ela organiza e higieniza pra uso pessoal e dos clientes. Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão no dia de hoje? Neste vídeo, eu vou ensinar pra vocês o que fazer quando quebramos a maquiagem. A maquiadora profissional tem um canal na internet. E não dá dica só do que usar, mas do que nunca usar. Por exemplo, um estojo que acaba de cair no chão. Ela vai pegar tudo que tá no chão. Não tem como reaproveitar. Pelo menos na minha opinião, eu não vou reaproveitar aquilo. Simplesmente eu vou limpar e jogar fora. Então, a dica de hoje, eu vou mostrar pra vocês o que fazer com uma sombra quebrada. A sombra, ela já tá quebrada, correto? Você colocando em potinhos assim, ela vai ficar uma sombra solta ao invés de uma sombra compacta. Mas tem muita gente reaproveitando que não tem a menor condição. E usando o que já deveria estar no lixo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 12 meses. 12 meses é muita coisa, né? Então, as pessoas acabam se esquecendo. Por que? Tem algum risco de usar assim? Os riscos são altíssimos e vão desde uma alergia até o comprometimento da visão. Por exemplo, você sabia que um rímel dura de 3 a 6 meses no máximo? Nossa, não fazia ideia. O que eu faço com os meus rímel agora? Depois que passa o tempo, eu tenho que jogar fora? Eu faço o quê? E o batom? Tem ideia de quando vence o limite de uso? Eu já tenho batom pra uns 2 anos, pra mais. Até um ano e meio, no máximo. O gloss menos, de 6 meses a 1 ano. Pó compacto, blush, sombras, duram 2 anos. Bases e corretivos, um ano e meio. Produtos líquidos, de 6 a 12 meses. É a média estipulada pelos principais fabricantes. Mas esse tempo pode variar dependendo da conservação do produto. Na minha casa, eu deixo minha maquiagem no armário do banheiro, porque fica mais fácil de eu me maquiar pelo espelho estalar. Umidade e calor. Você sabia que essa combinação pode ser muito perigosa pra sua pele e pros seus olhos? É que esse hábito que algumas pessoas têm de guardar maquiagem no banheiro pode estragar muitos produtos que estão, inclusive, ainda dentro do prazo de validade. O banheiro tem uma oscilação de temperatura enorme. Então, os banhos muito quentes, de repente o banheiro fica frio de novo. Faz com que tudo fique úmido e vire um meio de cultura pra bactéria e fungo. Uma maquiagem pode estragar dentro do prazo de validade? Sim! Como esse pó compacto, por exemplo. Aparentemente normal. Vai demorar pra vencer só em 2018. E no entanto... Ele tá dentro da validade. Visualmente a gente não nota nada. Mas se for cheirar, o odor tá um pouco azedinho. Azedinho, não é um odor normal, como as maquiagens que são um pouco cheirosas. O cheiro pode ser o primeiro sinal de que há algo errado com a sua maquiagem. Teria algum lugar melhor pra guardar as maquiagens pra ela não estragarem? Um local arejado que não receba o impacto direto do sol e que isole a umidade como uma gaveta de madeira pode ser uma opção. Além do cheiro, a coloração é outro alerta. O batom tá com alteração esverdeada, amarelado. Isso não é normal, né? A maquiagem estragada pode ter bolor, fungos com cores variadas. Aqui tá bem visível os bolores, que são esses esverdeadinhos. Inclusive na sombra. Principalmente na sombra. Lembrando que bolor, mofo, são grupamentos de fungos. Então isso é sério, não pode ter jeito nenhum. Esmalte também muda de tom e de consistência, como as bases. Essa aqui se dividiu dentro do vidro. É sinal de que ela tem que ser descartada, infelizmente. Algumas pessoas chegam a chacoalhar e continuar usando? Sim, a maioria tenta dar uma aproveitadinha, né? Eu já ouvi dizer que perfume não vence. É verdade ou mentira? Começa a notar que não fixa tanto, ele vai embora mais rápido. Não é aquele cheiro de antes. Então pode alterar até mesmo a coloração. Ele pode ficar mais escurinho, não tão transparente. Como a validade muitas vezes está só na embalagem ou apaga com o tempo, vale usar uma etiqueta. E nela pode ser a data que abriu, se você souber quando deve descartar. Ou a data de vencimento, se ficar mais fácil. Outro perigo, pincéis sujos. Mesmo de cerdas naturais ou sintéticas, tem que ter um cuidado como do cabelo. Pegar um shampoozinho neutro, um shampoo infantil, lavar, higienizar e secar bem. Mas é interessante pegar aquela sua necessaire e uma vez por semana, a cada 10 dias, limpar um pouquinho tudo. Limpar a própria necessaire com álcool gel, porque geralmente elas são plastificadas. Porque geralmente a necessaire vai ficando toda suja. Redinhas de flor compradas em lojas especializadas em floricultura são truques de conservação. Mas não adianta nada disso se você quiser um batom emprestado da amiga. Ela pode estar aparentemente saudável, mas usar o que só ela usa pode te deixar doente. Acredite. Compartilhar, você pode fazer com que bactérias da sua flora, que são normais estarem com você no seu corpo, ficam no pincel, no batom e vão para a sua amiga. Agora o pior é ganhar uma conjuntivite. Cosméticos milagrosos e caríssimos que podem custar muito mais do que se imagina. E fazer um efeito bem contrário da tão desejada beleza. Assim como a gente fica tão atento aos remédios, você fica atento à validade das maquiagens também, dos perfumes, dos esmaltes, isso é fundamental. Tchau.